Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês junto com o Akineto Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal Chocada, ele descobriu? Caraca, ele descobriu? Não sei, gostei, não gostei Quem que é? Fala galera, eu sou Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês junto com o Akineto Exatamente, tô trazendo outro vídeo de Akineto aqui pra vocês Porque eu sei que vocês amam muito, entendeu? Toda vez que eu trago Akineto, vocês gostam demais Então hoje eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, entendeu? Minha namorada tá aqui comigo e é o seguinte, amor Amor, eu não posso te falar o que eu vou perguntar pra ele hoje Não posso, é uma surpresa, entendeu? Uma surpresa que pra você pode não ser muito positiva A galera provavelmente já viu no título A galera já sabe que eu vou perguntar pra você Mas eu não vou te falar ainda, você vai ver só na hora Eu quero só ver, presta atenção, tem que se perguntar, tá? Eu não gostaria dessa ameaça não, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos lá, eu vou começar primeiro fazendo umas trollagens com a Akineto Antes de eu fazer essas perguntas pro Akineto Deixa bastante like aí embaixo pra gente trazer mais vídeos de Akineto aqui pra vocês no canal Fechou? Vamos bater nesse vídeo 15 mil likes Se bater 15 mil likes eu trago outro vídeo de Akineto pra vocês Com algumas perguntas mais chocantes ainda, tá bom? Então 15 mil likes eu trago outro vídeo de Akineto pra vocês Fechou? Ó, se você não é inscrito no canal também Se inscreve, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Porque eu posto vídeo todo dia aqui pra vocês, hein? Não deixa de se inscrever no canal Tem muito vídeo legal, tem Akineto, tem Minecraft Tem séries rolando aqui no canal Exatamente, tem algumas séries rolando aqui no canal Se inscreve no canal pra você não perder nenhum Mas também tem trollagem com a minha namorada Que inclusive, ela criou um canal agora E no canal dela, ela vai me trollar também Ela falou assim Você fica me trollando no seu canal? Então quer saber? Agora vai ter revanche, vai ter vingança E a vingança vai sair no meu canal Ela criou um canal só pra fazer as vinganças comigo E pra fazer outros tipos de vídeo também, né? Então, o canal dela é o primeiro link na descrição Entra lá no canal dela pra você se inscrever, tá? Porque ela vai fazer muito vídeo comigo Inclusive aqui na nossa casa nova Enfim, já deixou o like? Pode deixar o like de uma vez aí? Deixa o like de uma vez que aí a gente continua o vídeo, fechou? Deixa o like, se inscreveu no canal Essa pergunta agora vai ser Pensando na minha prima de terceiro grau Vamos ver se ele vai descobrir o que é minha prima de terceiro grau Vamos lá, primeira pergunta O seu personagem é do gênero masculino? Não Minha prima de terceiro grau é do gênero feminino Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não Seu personagem conhece você pessoalmente? Sim Ela me conhece pessoalmente Ela é minha prima Se bem que tem prima de terceiro grau que a gente nem vê, né? Nunca na vida Seu personagem tem mais de 24 anos? Sim Minha prima é mais velha do que eu Seu personagem fala sobre o mundo oculto? Não Não sei nem o que é mundo oculto Seu personagem é bonito ou bonita? Sim Minha prima de terceiro grau é bonita Seu personagem é idoso? Não Não é idoso ainda não Seu personagem conheceu você quando era um bebê? Eu acho que sim Eu vou colocar sim Mas eu não tenho muita certeza se ele conheceu quando era um neném Se ela conheceu quando era um neném, na verdade Seu personagem e você são filhos da mesma mãe? Não Definitivamente não Seu personagem é tia? Sim Mas não é minha Ela é tia de uma outra criança Mas não é minha tia Seu personagem mora na mesma casa que você? Não Seu personagem já morou com youtubers? Não Eu acho que não, né? Seu personagem é membro da sua família? Sim Seu personagem é uma idosa? Não Seu personagem vive em Portugal? Não Ele vive aqui no Brasil A sua tia Ele errou Ele errou? Ele errou Ele falou que é minha tia Eu consegui trollar o Akinito De novo Porque eu já consegui uma outra vez também Eu venci É um vídeo que eu venci a Akinito Vai conseguir de novo trollar a Akinito Gostei, hein? Gostei E olha que ele é bom Pois é Vamos então para a próxima pergunta Dessa vez, galera Eu vou perguntar sobre o personagem de filme que eu mais tenho medo E assim, tem um filme que chama It Eu não sei se vocês já assistiram Vocês já assistiram o filme It? A coisa? Eu não sei quem já assistiu Quem não assistiu ainda Não assiste Tipo assim Faz que eu tenho um pouco de medo desse filme E o personagem desse filme é um palhaço Então assim O personagem que eu mais tenho medo de filme de terror Ou assim, é de palhaço Então vamos ver se ele vai descobrir que é um palhaço Ó, vamos lá Seu personagem é do gênero masculino? Sim O It, se eu não me engano, era do gênero masculino Seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não Seu personagem é brasileiro? Não O It a coisa não era brasileiro Seu personagem faz parte de um anime? Não Seu personagem é de um filme? Sim Seu personagem é um super herói? Não Definitivamente não Seu personagem é um ser humano? Não sei Eu confesso que eu não sei O It a coisa eu acho que não é um ser humano Seu personagem é do bem? Não Definitivamente não Seu personagem faz parte de um filme de terror? Sim Seu personagem mora no esgoto? Sim Seu personagem é da Irlanda? Não sei Seu personagem faz parte de It a coisa? Sim Ah, não é possível Pennywise É o It a coisa Chocada Ele descobriu? Caraca, ele descobriu Caraca, eu tô de cara Enfim, galera É o seguinte Agora vai vir aquela pergunta Que não quer calar Aquela pergunta que minha namorada não sabe em quem que eu vou pensar Eu só vou pensar E vou responder certo pro Akinator E vamos ver se o Akinator vai saber quem que é a pessoa que eu tô pensando Minha namorada não pode saber E ela ficou aqui do lado só pra saber Ela ficou até agora do lado só pra saber quem que é Meu bem, pode ir pro quadro Pode ir Inclusive, se o Akinator não descobrir Eu vou descobrir Meu Deus Agora ficou complicado Vamos lá O seu personagem é uma mulher? Ah Responde alto o que você pula Sim Seu personagem te conhece? Sim Ah Seu personagem tem 15 anos? Não Minha namorada tá olhando pra mim com a cara de mal Seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Não Não Pensa mesmo Seu personagem é da sua família? Não Não Calma, não Seu personagem tem mais de 18 anos? Sim Quero saber quem que é Seu personagem já foi paquerado por você? Ah Responde Sim Não Não acredito Calma, calma Continua Seu personagem te namora? Não Que? Eu só tenho uma namorada que é que tá aqui do lado Não me namora Seu personagem já te beijou na boca? Responde Responde Sim Que? Continue Calma, deixa eu continuar Seu personagem já namorou com você? Sim Não acredito Quem que é? Calma Deixa ele descobrir Vamos ver se ele descobriu eu te mostro Calma Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Seu personagem está com você? Não Seu personagem já morou em Orlando? Não Nada a ver Seu personagem nasceu em Aracati? Não Seu personagem fala português? Sim Meu Deus do céu Ela tá me olhando com uma cara, gente Eu não vou parar de gravar, não Seu personagem tem mais de 10 milhões de inscritos? Não Por que você tá pensando? Porque não Ai meu Deus Ele descobriu Eu quero ver Ele descobriu quem é Vira pra cá O computador Vira pra cá Olha, olha amor E por que essa foto com o coração partido? Que ridículo Amor, eu não sei por que essa foto com o coração partido Mas é minha ex Colocou de propósito Você pensou de propósito nela? Não, eu pensei de propósito Mas foi só pro Akinator descobrir Entendi Só por isso Não, não gostei Eu não sinto nada por ela Eu sinto por você Não gostei Não gostei Eu acho que não foi uma boa ideia Você acha? E para de olhar com esse cara Por que você tá rindo? Eu rindo? Quem tá rindo? Você tá rindo? Ah, tem ninguém ali Enfim galera O vídeo foi esse Não foi uma boa ideia eu ter feito isso Mas deixa o like Só pela minha coragem Deixa o like Vale a pena Sério mesmo Inclusive eu espero que ela não faça nenhuma vingança No canal dela O canal dela tá aí no primeiro link na descrição Se ela fizer pelo menos vocês já estão cientes Que é por causa desse vídeo Lembra de deixar a neta de 15 mil likes Para eu trazer outro vídeo de Akinator, tá? Tá bom Tá Beijo Tchau 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 Tchau